O governo de Rondônia abriu um chamamento público de caráter emergencial para contratar mais 20 leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, não Covid. O prazo de contrato terá duração de três meses. Segundo o edital, o pedido de contratação levou em conta a projeção da disponibilidade de leitos para atendimento não Covid-19 e teve como base de cálculo inicial a taxa de ocupação de leitos dos meses abril a junho, período de ocorrência das internações por Covid-19 no Complexo Hospitalar Regional de Cacual, que agora está com a lotação de 85,6%. A contratação de cerca de 20 leitos visa atender a necessidade da Secretaria de Estado da Saúde. Cada leito vai custar aproximadamente R$ 2.106,37 ao governo do estado de Rondônia. Como as instituições hospitalares da macro região 2 não possuem estrutura adequada para atendimento aos pacientes Covid-19, a estratégia mais hábil no momento é a contratação de leitos não Covid-19 na rede privada, para assim destinar os leitos do Hospital Regional de Cacual totalmente para pacientes com Covid-19, justifica o pedido. Música Música Música